o salve galerinha aqui quem tá falando com vocês é o Japinha e galerinha mais um item limited galera que o GC galera galera esse item já está disponível agora com 4.000 cópias beleza para pegar esse item pessoal é aqui nesse mapa certo vou entrar aqui no mapa vou explicar para vocês o que que tem que fazer beleza então pessoal a gente está no mapa aqui galera aqui é o seguinte para pegar o item com moeda como ganhar moeda aqui galera aqui é o seguinte aqui você vai clicar aqui no canto aqui tem um baú a pena que é uma presente galera vai clicar nele e aqui se você ficar uma hora e meia galera você tem direito aqui a moedas galera ó e eles aqui no baú beleza e aqui galera os baú aqui é o seguinte você também consegue pegar sem moedas no baú mas você tem que estar formando os baú aqui no dungeon aqui galera se você tá entrando aqui no dungeon vai clicar aqui ó e lutar automático e vai lutar aqui galera e vai entrar aqui e vai derrotar os caras cada um NPC que você derrota é um baú que você ganha galera eu vou sair tá vendo derrotei três três baú que você vai fazer vai clicar aqui agora vai clicar aqui na engrenagem vai deixar assim como tá conforme seu par de leve você vai conseguir abrir três no meu eu não tá até o level 10 se eu não me engano aí você vai colocar aqui ó ele vai saber na automática você tem direito a pegar sem moedas no baú aqui beleza eu consegui nascer moeda você pode parar galera porque você não vai conseguir mais é que eu mostro as moedas que o baú beleza tem moedas completou sem já era para pegar mais beleza o item que chegou agora esse branco aqui galera tá vendo lá ó e esse aqui é o item que chegou é 350 moedas para pegar esse item aqui é só você clicar aqui e resgatar se você juntar as 350 moedas beleza ainda tem outros itens aqui no mapa beleza e ainda vai chegar esses outros aqui certo galera então é isso pessoal vou tá deixando todos os links aí na descrição do vídeo quem gostou do vídeo deixa o like se inscreve no canal valeu pessoal até a próxima fui adiós e tchau